Você não procura nem mais Não procura nem mais pra poder Eu desisto, quer saber? Eu desisto Achar que a sua indiferença Vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta quem é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Achar que a sua indiferença Vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta quem é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Você não procura nem mais Pra saber se eu desisto Não responde meus recados Me trata feliz Se não me quiser Não procura nem mais pra poder Eu desisto, quer saber? Eu desisto Achar que a sua indiferença Vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta quem é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Achar que a sua indiferença Vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta quem é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Vai acabar com você Eu sobrevivo, eu sobrevivo, eu sobrevivo Vai tough, eu sobrevivo, eu sobrevivo Vai acabar comigo Vai arbitrário Eu sobrevivo, eu sobrevivo.. Lo säga kufi Eu sobrevivo, eu sobrevivo, eu quero beber phants como dominairo Pra poder eu desisto, quer saber, eu desisto Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, quem é seu amigo? A solidão vai ser o seu castigo Pensa que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, quem é seu amigo? A solidão vai ser o seu castigo 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 Alma serbosa